Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas aqui, o pessoal todo vai fugir a desse cu que gira Mas na real, é uma coisa bem inteligente Vai saber como a Militec vai reagir É bem possível que a Myers jogue um B-17 Flying Fortress enferrujado na Arasaka Pai, cara, eu obiei, dancei nessa Ó vida, ó céus, que grosseria minha Eu quis dizer Presidente Myers, claro Tenho que respeitar mais a instituição Mas então Veja, chica Ve, se liga Pendejos adiante Vai na sutina, ve Pendejos adiante Pendejos adiante O que é tudo bem, oi? 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 Fique alerta, mais corpos chegando já estão quase aí. Precisamos achar um comprador único para ela. Tirar uma sorte grande com aquele cromo chique dela. Olhe, ei, duvida... Espera a oportunidade. Bota o cabra para dormir. Tchau, tchau. Tira eles de mim! Ainda tem uma vida por aí. Mata tudo. Mata o outro. Não é pra colocar logo em risco no Shiratei. E nem pra levar uma bala nas costas. Pode crer, nem fudendo. Pode crer, nem fudendo. Vem, não é? Não foi. Fui. 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 Fui, não é isso. Fui. Fui. Fui, eu sei... Tão fudido aqui! Carro! A sala em que ele tá, dá pra uma varanda. Tem uma janela na esquerda. Me dá dois segundos pra destrancar. Vê! Blanqueia ele! Deixa o resto comigo! Acabei de rabiar a porta. Tomem cuidado. Em que ela, madre? Atira no meio dos olhos, velho! Tu consegue! Bravo! Tomem cuidado. Tomem cuidado! Tomem cuidado! Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí, deve estar em algum lugar. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Porra, ignorando todas as paradas? O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança Com licença, policial Suerte é nossa termos te encontrado É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha chica Sua chica? Aham, ela deve estar morrendo, nem preocupação Tô tentando ser um cara maneiro Ela me deu uma chance e tá me esperando Hum, que pena Olha só pra ele Não é o cidadão exemplar, mas é um cara maneiro Deixa eles passarem São os últimos Tá bom, pode passar Tenha uma boa noite, madame Muitas graças Ela até gostou de você Toda a minha educação pegou ela de jeito Sim Sou um homem Leal e estável Uhum E muito modesto Tu sabe Sai do carro Agora Bora Não tem um teador Aham Se liga Vai dar merda Porra Estão aqui Essa polícia aí tá esquisita Que não é qualquer tira É a Max Tech Os predadores supremos da polícia de Night City A equipe tática entra quando a coisa perde o controle Os putos que ficam pela rua São um só o lanchinho da galera Bom, o show acabou Os caras já iam rodar mesmo Pronto Estamos quase em sua casa E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora Calma, velho Eles vão deixar eu passar Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado Boa noite, então Boa noite, então Boa noite, então Boa noite, Night City Meu primeiro convidado dessa noite É o presidente da igreja Bug? Esqueci de falar Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil Te mandei os detalhes dele Louvado seja nosso grande pai do céu E nossa segunda convidada E nossa segunda convidada é Karina Lee A inteligente anfitriã do Chibarri Que promove o uso de implantes cibernéticos Como anda a vida maravilhosa? Não dá pra reclamar, Zig Obrigada por me convidar Então, eu queria conversar sobre o implante mais exclusivo e procurado no mercado Diz pra mim Diz pra mim A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Fala aí, Vê. Que tal uma rodada? Ou duas? Que que você me diz, hein? Que que você achou do meu novo saco de pancadas? Ele me deu uma baita de uma surra. Vê contra o saco. Quem será que venceria? Vamos descobrir. Onde que eu achou ele, Fred? Na rua. Esbarrei nele, me encarando com esses olhos enormes. Daí eu trouxe o coitado. Alimentei, dei roupa... Então, falando sério. Ele é um robô militar. Eu consegui um preço maneiro. E um tchum me deu uns upgrades. E a gente tá aqui. Como é que tá? As lutas vão começar. Não vai assistir? Nem fazer umas anotações? Malone contra Hernandes? Nada. Nosso camarada de chroma aqui não assiste TV. Nem fala. Ele só sabe se comunicar na base da porrada mesmo. Vamos treinar. Leveza nos pés e mexe a cabeça sem parar. Você tem um soco forte pra cacete, hein? Já pensou em ganhar dinheiro com isso? Posso te arranjar umas lutas. O que você acha? O que você tá vendendo aí? Só equipamentos de primeira. Tem um show aqui já no poder. E aí Leveza nos그렇 até a hora. Tem umas lutas, ele têm asединências... Não tem insumível, né? O que é isso? Ah, entendi. Tu fica rico às custas do meu sangue, suor e lágrimas. A gente tem que encher a geladeira, né? Pelo menos o seu você ganha na hora. As lutas acontecem em vários lugares. Escolhe pra onde quer ir, casa seus edinhos, se ganhar leva a bolada. Se conseguir derrubar todo mundo na sequência, pode lutar na grande final. Entendeu como funciona? Demais. Ótimo, mas você não vai botar o pé pra fora de Watson. Não agora. Você pode começar em Kabuki. Acredito em você, V. Hora de mostrar pra essa cidade quem você é de verdade. Você luta no ringue mesmo? Luto, mas não. Já levei soco demais nessa cara. O reflexo não é mais do de antigamente. Ah, isso daí sempre tem como arrumar. Um Kerenzykov deve dar um jeito. Prefiro gastar meus edinhos em outra coisa. Tá na hora de eu pegar mais leve. E aquelas lutas que tu me falou? Vê, se você não tem um revestimento de titânio na caveira, vai ter problema de memória rapidinho. As lutas acontecem em vários lugares. Escolhe pra onde quer ir, casa seus edinhos, se ganhar leva a bolada. Se conseguir derrubar todo mundo na sequência, pode lutar na grande final. Entendeu como funciona? Demais. Ótimo, mas você não vai botar o pé pra fora de Watson. Não agora. Você pode começar em Kabuki. Acredito em você, V. Hora de mostrar pra essa cidade quem você é de verdade. Lima. 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 Óculos. Olá, vamos falar das notícias locais. O Festival Arata Mamatsui está quase chegando. Para marcar o evento, as ruas de Night Silly caem ao vivo. É um desfile de dashi de vários temas. A programação do festival também comparará com apresentações musicais de mestres de pingua e apresentações de teatro na tradição. O patrocinador do festival é a Harasaka Corporation. E para melhorar ainda as coisas, a própria Hanako Harasaka iniciou sua participação no desfile dashi. De todos nós, a WNS News desejamos mais sobre o vídeo. Devita-se Night Silly. E aí? ... Tem problema não. Não é... Música O que tu tava pensando, porra? A Magstack existe por um motivo, sabia? 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 Agora, a Magstack existe por um motivo, sabia? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL